Fala galera, seriam ainda mais vídeos, eu sou o Barban e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o FTS-19 BMP Evolution 2020 Que é Bomba Pet Mobile 2020 e quem fez esse super mod aqui e disponibilizou aqui pra gente foi o canal MW Games Passa lá no canal dele geral galera, sério, se inscreve lá e deixa like no último vídeo dele Pra ele poder tá se animando e trazendo mais mods legais, bacanas como esse, então geral passando lá, o link tá na descrição do vídeo Então sem mais longas, vamos ao vídeo Bom pessoal, vamos entrar aqui em dados personalizados A gente pode ver que nesse FTS em particular tem a série B do Campeonato Brasileiro Tem o Criciúma, Sport, América Mineiro, Atlético Goianiense, Curitiba Vamos voltar aqui, opa, vamos voltar aqui, vamos aqui no Brasileirão Temos aqui o Fortaleza, temos já o Atlético Paranaense com o Escudo Novo Temos aqui o São Paulo, temos o Corinthians Vamos entrar aqui no São Paulo, vamos apertar em dados editados Vamos procurar aqui, temos já o Antony, Bruno Pérez Temos aqui o Pato, o Elinho Se a gente voltar aqui Se a gente for aqui no Corinthians, por exemplo A gente vem aqui, a gente pode ver que tem já o Fagner Temos o Gabriel Temos o Junior Urso Temos o Wagner Love Enfim galera, eu não sei se tá tudo atualizado Mas, por exemplo, se eu vim aqui na Liga Italiana E vim aqui na Juventus E vim em dados editados A gente pode ver que o Cristiano Ronaldo está aqui Beleza? Então, eu vou começar aqui uma partida Só pra vocês verem Galera, eu não testei todos os modos de jogo Beleza? Então, aparentemente tá tudo funcionando O que eu testei aqui Mas, eu já tinha escolhido esse time aqui Barcelona e Real Madrid Beleza? Mas eu quero trocar aqui de time Vamos vir aqui, por exemplo, na Liga Italiana Vamos pegar aqui o Juventus E vamos jogar com o Juventus Beleza? Eu pus aqui, configurei pra ele ter a menor duração da partida Tá? Que coisa de um minuto Que é só pra vocês verem Que tá funcionando direitinho o jogo Mas, eu vou pular aqui as entradas Só até a gente fazer um gol Beleza? Então, a gente tá com a saída de bola O ruim que eu tenho que me acostumar É... A jogar, sim Galera, e antes que vocês me perguntem Não, não funciona com joystick Já fiz o teste antes de gravar o vídeo Beleza? Vamos passar a bola aqui Vamos vir aqui pelo meio do campo Voltar aqui pra lateral E vamos correr Ó, o cara pediu a bola Mas não passou Tentei o jogado aqui pelo meio Mas não foi Galera, infelizmente Não tem como FTS ter narração Então, em português Eita, chutei pro lado errado Não tem como Galera É... Eu já até pedi Pra quem Disponibilizou esse patch aqui pra gente Ver se ele consegue Mas pelo que ele me falou É difícil de colocar A narração Então, não se iludam Com vídeos que você vê por aí Que é edição de vídeo Tá? O cara grava lá Normal Jogando igual eu tô fazendo aqui E põe uma narração por baixo Com o nome dos jogadores E tudo mais Beleza? Vamos aqui Só concluir essa partida Pra vocês verem Que aparentemente Não temos Não estando temos Problemas com gráficos E essas coisas Nossa Eu ia fazer um golaço Deu um corte aqui Então, por isso que não tem Galera Só tem com narração Em inglês Eu acho que Quem conseguir fazer A narração em português Rodar No FTS Nossa Vai ter muita visualização O canal Certeza que vai ter Vamos ver Nossa Eu não consegui fazer A jogada que eu queria O cara Só adiantar um pouquinho A bola Pro cara Dar um chute No gol Chegar chutando Vamos lá Nossa O cara Saiu com bola e tudo Vamos ver Cobrar o escanteio Jogar na área E Pra fora Mas É Tá difícil Tá difícil Tá difícil Porque eu não sou Acostumado A jogar futebol Virtual No celular Quer dizer Tá difícil Porque eu não sou Acostumado A jogar futebol No celular Galera Não sou Eu não sou Jogador De futebol Mobile Vamos colocar assim Eu sou De console Mesmo De pc Eu acho Eu acho que Estou Finalizando De alguma coisa Errada Mas vai Acabar A partir Daqui Mas foi Esse Apesar De a gente Não ter Feito Gol Nenhum Esse Foi O FTS 19 Bomba Pet 2020 Bom pessoal Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Deixa o seu like Aça aqui Debaixo Do vídeo Pra mim E Geral Passando lá No canal Do MW Games Conto Com o apoio De vocês Obrigado Até a próxima Fui